Estamos fazendo vídeo aqui em Fermino, tem Zé Lito ali Fermino é cebolinha Vamos ouvir que já é o Fermino mesmo É o fazendeiro, já que é muito bom aqui em Fermino Eu sou o Fernando Seu Antônio Jogador de bola, já moro em Salvador aí E Zé Lito com as roças dele, o Vaqueiro aqui Aqui nós aprendemos sempre com os mais velhos aqui As pessoas aqui Já trabalharam muito aí na região Fermino tem 80 anos, 70 anos, 50 anos Eu já estou perto dos 70 também 67, Zé Lito aí Como é o nome daquela gama lá? Zé Lito, o que tu falou lá? O que tu falou? Gama, aquela gama que tu plantou lá Vem aí Capim O nome do Capim? É Faça branca